Quanta tristeza estou sentindo, quanta saudade e quanta dor Se eu pudesse estaria agora muito pertinho do meu amor Daria tudo neste momento pra ter meu bem pertinho de mim Mas quem sou eu pra ter esse gosto, pois eu mereço sofrer assim Fiquei com ciúmes, briguei com ela, me maltratei, isso não se faz Eu acho pouco que estou sofrendo, porque mereço sofrer bem mais Música Quanta tristeza estou sentindo, quanta saudade e quanta dor Se eu pudesse estaria agora muito pertinho do meu amor Daria tudo neste momento pra ter meu bem pertinho de mim Mas quem sou eu pra ter esse gosto, pois eu mereço sofrer assim Fiquei com ciúmes, briguei com ela, me maltratei, isso não se faz Eu acho pouco que estou sofrendo, porque mereço sofrer bem mais Música 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 Música